Hulk, mais uma vitória convincente, consistente, com a equipe não levando gol, diante da torcida. Resultado importante, até porque o Inter também é um time muito forte no campeonato. Sem dúvida, é muito importante vencer, principalmente esses jogos, a gente sabe da qualidade do Inter, e poder ganhar e ganhar bem, 2x0. Mas criamos muito, tivemos inúmeras oportunidades, mas o mais importante é somar mais três pontos e agora já focar na Copa do Brasil na quarta-feira. Legal também ver seus companheiros de ataque marcando, né? O Vargas, o Paulinho também. Ah, sem dúvida, né? Como eu sempre falo, o mais importante é o nosso coletivo estar bem. E quando o coletivo está bem, o individual acaba se destacando. Uma hora é um, outra hora é outra. Então isso é muito importante. Fico muito feliz pelo Vargas, principalmente, que a gente sabe que é um cara que entrega muito pra gente. Infelizmente estava sendo muito criticado, mas é um cara que trabalha, é um cara que tem um psicológico muito forte, e deu a volta por cima. Tenho certeza que esse gol vai ser muito importante pra ele, assim como o Paulinho também. Enfim, o coletivo no geral, tivemos muito bem. É valorizar essa vitória e, claro, não esquecer que daqui a quatro dias temos mais um jogo muito importante agora pela Copa do Brasil, enfrentando um grande adversário. Tenho certeza que a massa aqui vai estar presente pra nos apoiar e a gente fazer uma grande exibição também. Pois é, hoje vieram 36 mil. Fica a expectativa de um público ainda maior na quarta-feira. Se tratando de galão da massa, a gente está com saudade do Mineirão lotado, mas a gente sabe o que vai chegar a esse momento, a gente sabe o quanto é importante a nossa torcida, nos apoia do começo ao final, então isso é muito importante pra gente. As equipas adversárias sentem muito quando a gente está com o apoio total deles, e hoje eles fizeram um espetáculo à parte também, mesmo com 36 mil, acho que foi isso que deu de público hoje, mesmo com 36 mil foram fundamentais pra nossa vitória hoje também. É, Verson, mais uma vitória convincente, consistente, diante de um adversário forte também no campeonato. Sim, uma vitória muito importante. Como eu fui dizer no jogo passado, aqueles três pontos fora valeria a pena se a gente vencesse hoje. Uma grande equipe, um grande adversário, com certeza um adversário que vai brigar na parte de cima da tabela. Então, uma vitória consistente, onde a nossa equipe, com o apoio do nosso torcedor, constamos uma grande vitória. E o caminho é esse, respeitar os adversários, mas sempre jogar pra vencer. Esse é o espírito, que é a camisa que a gente veste. Vontade e sempre buscar a vitória. Mais uma vez também, a defesa funcionando, não levando gol, importante também isso? Sim, importante, como eu sempre falo pra vocês. Enquanto eu não tomar gol, a gente não vai perder, né? E hoje eu pude dar minha parcela de contribuição, pude fazer duas boas defesas no primeiro tempo, segundo tempo mais seguro. E onde a equipe sólida não tomando gol, conquistamos uma vitória de suma importância. Onde faz a gente dormir hoje, pelo menos no G4. Onde a gente quer aspirar, parte de cima da tabela, pra que a gente possa brigar pelo título até a final. Faz dormir no G4 e dá moral pra quarta-feira também, no mata-mata. Sim, dá moral pra quarta-feira. Aproxima mais ainda o torcedor pra gente. Hoje deu cerca de 30 mil, com certeza na quarta-feira. Apesar de dois dias assim direto, o ingresso a gente sabe que é caro, eu sempre bato nessa tecla aqui. Mas com certeza o torcedor vai vir, vai nos apoiar, pra que a gente possa fazer essa sinergia maravilhosa. O torcedor nos empurrando, nos apoiando de fora pra dentro. E nós de dentro pra fora fazendo, eles nos incentivarem pra que a gente possa buscar a vitória. Diante de um grande adversário também, sabemos que é um mata-mata. Então é de suma importância, uma vitória aqui dentro da nossa casa. Jemerson, uma vitória importante dentro de casa. O Atlético dorme no G4 do Campeonato Brasileiro. Acho que é importantíssimo, né? Contra um grande adversário também, né? Tem que parabenizar eles também que fizeram um grande jogo. A gente foi... Começamos bem, né? Logo ali, acho que nos cinco minutos ali, primeiro ali a gente conseguiu fazer o gol. Isso deu tranquilidade pra gente impor o nosso ritmo, o nosso jogo. E conseguimos segurar até o final ali, até fazer o segundo gol, né? Isso é com a vitória que é a mais importante. E agora continuar a descansar, que não tem folga, né? Quarta-feira já tem outra decisão. Mas o grupo tá todo de parabéns. Pra vocês que são da defesa, também é importante passar em branco, né? Não levar gol. Não, sem dúvida. Acho que zagueiro, lateral, goleiro ele não gosta. O time inteiro não gosta de sofrer gols, né? Então, já dois jogos aí a seguida aí sem sofrer gols. Tomara que a gente continue aí ainda mais sem sofrer gols. Pra quarta-feira, jogo importante de mata-mata. Já dá pra convocar a massa, que já veio hoje, 36 mil pessoas. Dá pra convocar pra quarta-feira de novo? Não, sem dúvida, né? Com o apoio deles, é muito importante. Isso nos leva ainda a ter mais força, ainda ter mais garra. Então, é importante os torcedores comparecerem na quarta-feira pra torcer pela gente. Mariano, o time vai emendando uma sequência de vitórias, vai ganhando mais confiança e jogando melhor também, né? Sim, o nosso objetivo é esse. Cada jogo melhorando, cada jogo buscando mais confiança. E com as vitórias isso fica mais fácil, né? A gente consegue criar mais, consegue achar os passos melhores, tomar as melhores decisões também. Então, o nosso objetivo é jogo a jogo. E quando você tem uma sequência de vitórias, isso é bastante importante pra nós jogadores, pro clube, pra toda a equipe. Então, pouco a pouco a gente vai pegando o jeito de cada jogador, principalmente dos que chegaram agora. Então, isso é bastante importante, né? Saber aonde um se posiciona, aonde um tá jogando, aonde um tá, aonde um faz o movimento. Então, isso é importante também. E graças a Deus vai acontecendo as coisas boas e hoje podemos ter uma nova vitória dentro da nossa casa e com a nossa torcida. Foi o grande mérito do time hoje, diante de um adversário forte, que também deve brigar lá em cima, né? Cara, a gente sabe, né? A dificuldade do brasileiro, né? Não tem jogo fácil, independente do adversário. A gente tinha que impor o nosso estilo de jogo. Mesmo um jogo ou outro, a gente tendo dificuldades pra marcar. Mas a gente sabe que aquele jogo, os jogos que a gente foi mais, tivemos mais pegada, né? Corremos mais, lutamos mais. É o que a gente fala, né? Quando na técnica não vai, na força, na vontade, a gente não tem que deixar a desejar. Então, esse jogo foi fundamental pra isso. Aproveitando o jogo lá de Cuiabá, que a gente fez bem, né? Isso também, conseguimos um resultado muito bom lá fora e aqui em casa a gente sabia que se a gente pudesse fazer o que a gente fez lá em Cuiabá, aí um pouco melhor, a gente poderia sair com um resultado positivo. E agora, quarta-feira, já a Copa do Brasil, um confronto mata-mata, um clássico do futebol nacional? Cara, a gente vem se preparando, né? Um jogo atrás do outro, mata-mata é diferente, são dois jogos, o primeiro em casa, então a gente tem que buscar fazer o nosso melhor dentro de casa e depois o segundo, dependendo de como for o primeiro, a gente vai tentar a nossa classificação. Esse é o nosso objetivo. Obrigado, Mari. Obrigado. Obrigado.